Eu tava aqui arrumando as coisinhas dos meninos e me bateu uma dúvida. Como que eu montaria hoje o enxoval dos meus filhos? Olá mamães e papais, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser acho que o vídeo mais improvisado aqui do canal. De fato, me bateu essa dúvida e eu resolvi separar tudinho aqui pra vir trazer pra vocês. Ó, já está aqui tudinho em cima da cômoda. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu vou acabar entrando em alguns temas um pouco polêmicos. Porque tem mamães que preferem sair da maternidade. Outras preferem investir esse dinheiro em outra coisa. Tem outras que sonham em ter aquele kit berço. O mais lindo, o mais caro. Tem outras que preferem ali o mais prático. Que é menos trabalho pra lá e lá. Então hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu acho que de fato é necessário. E pras mamães assim como eu que preferem o mais básico. Não vai atrás de coisas de marca. Preferem o que de fato vai servir, né? Mesmo sendo baratinho. E pegar esse dinheiro que iria gastar horrores. Investir em outras coisas. Principalmente em fraldas e lenço umedecido. Mas vamos lá. Que essas coisinhas eu vou falando mais pra frente. Eu vou começar falando sobre roupinhas. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês as roupinhas que eu acho essenciais. Que você tem que comprar. Não tem pra onde correr. E as outras sim. Que a gente vai lá na loja e fala. Ah, isso aqui é tão bonitinho. Eu não vou comprar. Então pra mim as essenciais são essas aqui. Que são os bores. Aqui eu separei três tipos de bores diferentes. Separei o bore sem manga. O de manga longa. E o de manga curta. A quantidade de cada um que você vai comprar. Tudo vai depender da época do ano que o seu filho vai nascer. Eu quando vou comprar essas coisas. Eu tenho uma base ali de seis. Seis de cada peça. Porém, os meus dois filhos nasceram ali por volta do inverno. Então não teria o porquê. Gente, eu investi em borezinho assim. Iria ficar mais entre esses dois. Então ao invés de ser seis de cada. Foi oito desse e quatro desse. Aí com o decorrer, né? Passando e tal. Eu fui comprando os outros que eu precisava. De acordo ali com a estação que estava se passando. Outra coisa. Eu também fui comprando por etapa. Primeiro eu comprei só as roupinhas P. E deixei de reserva ali algum mais M. Para se por acaso precisasse, eu já tinha ali. E dá tempo de eu ir na rua comprar mais. E eu não já saí comprando tudo. Porque possa ser que no meio daquilo ali. Você compre coisas que não vai precisar de fato ali no começo. E as coisas que iria precisar, você acaba esquecendo. Então eu priorizei a parte que o pessoal fala que é de zero a três meses. Outra coisa que é essencial são as calças. Eu tinha visto na internet, nessa parte que eu tirei. Que eu boto na média de seis. Eu vi na internet. E na internet também estava falando para você comprar seis calças. E na época do Taigo, eu errei gente. A contagem, eu comprei dez calças. E comprei quatro ou cinco daquelas para verão bem fininha. E ainda bem que eu fiz isso. Porque quando eu fui ver, eu só tinha quatro calças dentro da cômoda. E bateu aquele desespero. Um frio pra caramba. E a roupa não secava rápido. E que bom né? Que eu acabei fazendo isso. Então calça, eu coloco aí no mínimo de dez calças. E eu indico para vocês esses daqui que são o virapé. Porque dura bastante. No começo você pode usar ele assim ó, fechadinho com o bebezinho. Esquenta até mais se por acaso tiver frio no local. E depois você abre e a criança vai usando bastante. Inclusive o Mateu, ele já está com um ano. E essa calça aqui é tamanho pênis. Vocês vão conseguir ver. Porque ela já foi muito usada e muito lavada. E agora que ele começou a ficar um pouquinho apertadinho no bumbum dele. A gente coloca, fica bastante fralda para o lado de fora. Então agora sim, eu vou comprar outras ali. Eu já comprei. Então essa daqui vai acabar já indo para outras crianças. E outra coisa gente. Macacão. Tenha esses tipos de macacão. Se por acaso o seu filho nascer no inverno. Tenha ali uns quatro no mínimo. Se o seu filho nasceu no verão, não precisa investir tanto assim. E o porquê que para mim, esses daqui são o essencial. Está muito frio, você pode botar um bode por baixo. E botar um macacão por cima. Que a criança vai ficar bastante aquecida. Porém a gente não tem necessidade de você tacar ali roupa na criança. Porque a criança também não pode ficar ali extremamente abafada, né? Num calor. Nem a gente gosta. Imagine eles. Ah, e outra coisa também. A gente é essencial que eu acabei esquecendo. Vou pegar outra aqui na gaveta. Que são as meias e a touca. Na época do Taigo, eu comprei um kit que vinha touca, luvinha e meia. A meia e a luvinha caía. E a touca não deu na cabecinha dele. Porque o Taigo não é seu cabecinho um pouco grande. Então já no do Mateu, eu fui atrás dessas toucas assim, ó. Que estica. E ela estica sem você precisar fazer muito esforço. E até hoje essa touca cabe na cabeça do Mateu. Em relação a meia, eu gosto mais de comprar essas meias assim, mais básicas. Essa aqui já é um pouquinho de amaiô, né? Que o Mateu já tá grande. E se por acaso a gente for sair, vai levar em pediatra, que é a que vai mais arrumadinho, eu prefiro essas meias assim, gente. Porque aquele sapatinho pra criança é muito caro. A gente só vai usar pra ir no pediatra e voltar e já já vai perder. Então eu prefiro investir nessas meias assim, que são lindas. E fora que tem umas que tem chocalho dentro e já vai ajudando a criança, como que ela for crescendo, a ir movimentando a mãozinha. Agora vamos entrar na primeira polêmica. E aí, gente? Vocês são ti saída de maternidade ou não? Pra mim, gente, eu sempre iria nas coisas mais simples. Mais barata e mais simples. Porém, a minha mãe, ela queria que eu comprasse uma saída maternidade. E eu consegui convencer ela de não comprar uma tão cara. E a gente comprou essa daqui. A minha intenção era usar ela com um macacão. Eu ia botar um macacão por baixo, esse aqui por cima. E o Taigo iria sair assim, ó. Essa aqui é a mantinha. Os dois são bem finos, porque são saída de maternidade mais pro verão. E o meu marido, pai de primeira viagem também, acabou pegando essa roupinha. E o Taigo usou como primeira roupa dele. Então a roupa que já era pra sair da maternidade, já acabou expulando ali. Porque em duas horas a criança com a roupa, ele cagou tudo e sujou tudo. Já com o Mateu, eu já fui diferente. Comprei os macacões pra ele. Achei esse aqui lindo demais. E foi esse aqui que foi a saída de maternidade nele. E fora que foi uma roupa que ele conseguiu usar bastante. Esse macacãozinho que eu comprei para o Taigo, como ele é de recém-nascido. A segunda vez que eu fui tentar usar nele, a roupa já não tava nem mais cabendo. E eu também comprei uma manta boa. Uma manta grande. Uma manta que serviu aí por muito tempo. Ou até o Mateu grandezinho, se a gente for sair e for com carrinho. Eu levo essa manta. Porque a coisa é só colocar ali em cima dele e cubro ele. E também dá pra usar no Taigo. Que às vezes quando o Mateu não tá usando o carrinho e o Taigo quer tirar um cochilo. Eu boto o Taigo ali e cubro ele com a mantinha. Uma mantinha bem bonitinha. Então a gente consegue passear tranquilamente. Então o dinheiro que eu iria investir numa saída maternidade com o Mateu. Eu investi em fraldas. E já já a gente chega nessa parte das fraldas. Outras coisinhas também que são essenciais da gente ter. São coeiros. Quando vai vir coelho esqueciente. Pra que que a gente vai querer coeiro? E coeiro serve pra tudo e mais um pouco. Aqui eu botei pra vocês um kitzinho que eu comprei. Que vem com três. Eu sempre preferi dar prioridade esses kits com três. Gente, isso aqui serve pra tudo. Se você tá no lugar, você quer trocar seu filho. E você não tá com o trocador. Eu tenho até um trocador aqui pra mostrar pra vocês. Isso aqui é maravilhoso. Ocupa menos espaço. Você vai abrir ele. Se sujar, é só você enrolar tudinho. Guardar e botar pra lavar. Se fizer assistir, vai ficar ali. Não vai sair escorrendo. Como iria sair escorrendo no trocador. Tô precisando cobrir a criança. Isso aqui cobre. Isso aqui serve pra tudo. Ah, teve que dar um banho de emergência em algum lugar. Não tem toalha. Você tem um coeiro. Isso aqui serve para tudo. Fora que tem de tudo quanto é tipo. Tem os mais caros. Tem os mais baratos. Isso aqui eu comprei. Não vou lembrar se era um dos mais baratos. Mas tinha as estampas que eu achei mais bonitas. E eu não queria comprar a mesma estampa que eu já tinha comprado pro Taigo há quatro anos atrás. E também tem a fralda de pano. E o paninho de boca. O paninho de boca eu só comprei só um. Que veio com três ou cinco. Não sei. Mas raramente eu usava. Eu dava prioridade a fralda de pano. Essa aqui tá normal gente. Ela já tá até se coisando tudinho. Não botei barra. Não botei nada. Mas isso aqui me ajudou pra tudo. Tava trocando a fralda do Matheu. Matheu começou a fazer xixi. Pegava isso aqui. Tantava o brusão dele pra não ficar molhando a cama inteira. Ele gofou. Tá dentro de casa. Isso. Peito tá vazando. Isso. Tudo era isso aqui. Isso aqui eu usava mais quando tava na rua. Se por acaso ele fosse gofar. Ali rapidinho pegar um paninho pequeno. Pra limpar a boquinha dele. Agora vamos para outro momento polêmico. E aí gente. Vocês são tinte berço ou não? Aqui nenhum dos dois eu quis o kit berço. No Taigo até assim cogitei e tal. Mas eu fiquei assim. A gente tinha muita coisa pra lavar. E eu na época ainda não tinha máquina direito. Então preferi optar pelas coisas mais básicas. Então comprei aqueles kitzinhos que vem com fronha. Que vem o lençol. Que é a mesma estampa da fronha. E o lençol de elástico. Eu comprei. Acho que foi dois. Pros dois. O Matheus ganhou depois um. O que eu comprei mais. Foi isso aqui. Uma hora a fralda vai vazar. Vai cocô pra tudo quanto é lado. Vai xixi pra tudo quanto é lado. E vai sujar somente isso aqui. Então você precisa ter vários. Porque vai que aconteça isso três vezes na semana. Você tem outros ali de reserva. E outra coisa que me indicaram. E vale super a pena investir. É nesses protetores de colchão. Ele do lado de fora. Ele é um paninho muito gostoso. Ele me lembra até os paninhos que vem dentro de toalha. E atrás ele é plástico. Então se vazar xixi. Vazar cocô. Vai ficar aqui. Não vai passar pro colchão. Então você bota pra lavar. Lava rápido. Seca rápido. Inclusive lavei ele esses dias. Eu moro no apartamento. E aqui eu seco a roupa dentro do quarto. Então lavei. E secou assim muito rápido. Lavei de noite. No dia seguinte já estava bem sequinho. Então se eu lavar de dia e de noite. Já está bem sequinho. Agora vamos para as toalhas. Gente. Toalha é um negócio caro. Eu fico boba. Parece que cada ano que passa. Elas vão ficando mais caras. Mas vale a pena comprar essas. Que são um pouquinho mais caras. Eu falo mais caras. Porque é uns 50 reais. Porque tem mais caro que isso. De 100. De 100 e pouco. Tá. Eu acho que essas de 50. Tá ali entre umas das mais baratas. Mas compre essas que vem com capuz. E que vem com esse tecidinho aqui dentro. Eu não sei se é. Eu não sei o nome desse tecido gente. Mas você percebe que ele não é o mesmo tecido aqui de fora. Tá. Ele é mais forradinho. Compre desse. Porque não vai arranhar a pele do seu bebê. Vai secar super bem. Maravilhosa. Uma coisa que eu deixo aí de indicação. É de você ter pelo menos no mínimo 3 toalhas. Porque pode calhar aí de um dia. Você está secando seu filho. Ou sua filha. E ele fizer o cocôzinho. Fazer xixi. E sujar a toalha. E se no próximo banho acontecer a mesma coisa. Você ainda tem ali a terceira. E também o edredom. Tem algumas pessoas que falam assim. Ah não. Edredom não. Mas comprei edredom para os dois. Como eu disse. Eles nasceram no inverno. E eu usava. Era no dia a dia. Enquanto eu estava ali acordada. Eu estava olhando eles. Eu usava. E sempre optei por esses daqui. Que são mais peludinhos. Esses de criança são bem baratos. Esse aqui é pequeno. Mas também tenho aqui uns bem grandões. E na hora de dormir. Se tivesse muito frio. Eu ia para aquela duplinha de bori. Mais macacão. Antes de eu ir para a parte de higiene. Vou mostrar aqui para vocês. Umas coisinhas que me falaram que era muito bom. E de fato eu vi que são bons. Que são esses organizadores aqui. Para colocar dentro da mala maternidade. Então eu comprei. Confesso que isso aqui me serviu muito mais. Para o dia a dia. Do que de fato ali para a mala maternidade. O do Taiga ele foi personalizado. Ele é mais mulevinha. Esse que eu comprei. Do Taiga. Comprei. Ou foi na Shopee. Foi no Mercado Livre. Ele é mais durinho. Agora vamos para a parte de higiene. Nos meus dois filhos. Eu preferi priorizar. Coisas para recém-nascido. Então o dinheiro. Quem investiu em coisas caras. Eu fui atrás de coisas de recém-nascido. Infelizmente eu não tenho aqui. Só tenho os lenços. Que já já mostro para vocês. Mas o sabonete. O hidratante deles. Foi o da Johnson de recém-nascido. Vou deixar a fotinha aqui para vocês. Maravilhoso gente. Aquele cheiro. É cheiro de bebê. É a coisa que você fala assim. Isso aqui é cheiro de bebê. Maravilhoso. Não deu alergia em nenhum dos dois. Limpava super bem. E fora que o sabonete é da cabeça aos pés. Então não tem necessidade nenhuma. De você comprar shampoo e condicionador. Por mais cabeludo que o seu filho seja. Nos primeiros dias. Não precisa. Mas vou deixar aqui como dica para vocês. De dois sabonetes que eu usei neles. E gostei bastante. Que é esse aqui da Huggs. Ele não fala aqui que ele é da cabeça aos pés. Mas ele é. Se você ler aqui atrás você vê. Esse aqui é o Extra Suave. Tem outro de camomila. Os dois. Maravilhoso. E esse aqui da Protex. O da Protex ele já vem falando aqui. Que ele é da cabeça aos pés. Gente. Maravilhoso. Os dois. Lava super bem. A criança fica cheirosa. E você vai lavar da cabeça aos pés de fato. Vai ser muito mais prático para você ali na hora de dar banho. E o hidratante. Aqui eu coloquei para vocês da Natura. Também tem uns sabores na Natura. Que eu gostei bastante. Mas é o melhor em líquido do que o em barro. O em barra atrapalha muito nesses primeiros dias. Mas está aqui o hidratante. Ele hidrata super bem. Até hoje se os meninos estiverem com a pele um pouquinho ressecada. É esse aqui que eu uso. Ele vem com a travinha de segurança. Que para mim é maravilhoso. Todos esses produtos de criança para mim deveria vir com isso. Que meus filhos não vou mentir para vocês não. Eles pegam esse negócio e adoram botar na boca. E agora vamos para as pomadas. Eu no momento só tenho só essa pomada aqui. Mas tem outras duas também que eu gosto de ter. Que é a anistatina com ósseo de zinco. E a hipoglose. Gente, eu adoro a hipoglose. Até o cheirinho dela é maravilhosa. E se você assim como eu tem receio teu filho ter algum tipo de alergia. Vai para essas que são marcas que já está há bastante tempo. Que eu acredito que o risco de dar alguma alergia dá uma diminuída. Mas também eu usava essa daqui. Que é a companhia da natureza. Eu pago nela de menos de 5 reais. Essa pomada é maravilhosa. Uma vez o Taigo começou a querer dar assadura. Eu passei nela porque eu tinha que comprar anistatina. E ela melhorou a assadura na hora. Agora eu vou falar para vocês sobre cotonete. Pasta d'água. E sorinho para botar o nariz. O sorinho do Taigo. Eu lembro que me indicaram super caro. No do Matheus já me falaram desse aqui mais baratinho. Dá no mesmo que o outro porque o componente é o mesmo. A pasta d'água. Como meus filhos são extremamente brancos. Eles sempre tiveram muita brutueja. E eu encontrei essa daqui que é bisnaguinha. Ela é muito mais fácil para aplicar. Porque ela é assim. Aqueles de potinho. Eu lembro que eu fazia uma lambança com o Taigo. Era uma lambança. Era um negócio para passar aqui no pescoço. A criança ficava toda branca. E o cotonete. Como até eu descobri que o cotonete normal. Ele é muito melhor do que aquele indicado para recém-nascido. Aquele para recém-nascido gente. Ele é mais cabeçudinho. Então para limpar nariz é horrível. Porque ele não dá para limpar. Ele só vem só até aqui. Ele não consegue fazer nada praticamente. O narizinho da criança é muito pequeno. Então esse aqui é muito melhor. Óbvio que você não vai enfiar tanto lá dentro. E também nem tanto dentro da orelha da criança. Muito mais barato. E muito melhor. Outra coisa também que para mim é essencial. De ter no enxaval da criança. É o berço e o carrinho. Assim quando eu fiquei grávida do Taigo. Minha avó falou para mim que. O que eu quisesse que o meu filho fosse habituado. Que ele gostasse de ficar. Não fosse um lugar estranho. Eu tinha que acostumar com ele desde quando eu saísse da maternidade. E assim eu fiz. A minha prioridade. Descobri que eu estava grávida. Eu falei para o Thiago. É o berço e o carrinho. Fiz isso com os dois. Os dois se dão super bem. O Taigo se dava super bem também. Em carrinho e em berço. Eles se amarram. Dormem super bem. Não reclamam. Mil maravilhas. Então muitas das coisas aqui. Principalmente o coelho. Gente. Usei muito também no carrinho. E aí fica a escolha de vocês. O que vocês vão querer investir. E agora vamos para as fraldas. E os lenços umedecidos. Como eu falei para vocês. Eu sempre dei prioridade para eles em coisa de recém-nascido. Então eu consegui guardar aqui para vocês. Duas embalagens de lenço umedecido. Esse aqui o da Johnson. Que para mim é o melhor. Disparado. E o da Hugs. Eu não gosto muito dos lenços da Hugs. Mas esse aqui de recém-nascido. Dá para usar tranquilo. E eu vou deixar aqui para vocês também. Outros lenços que eu usei. De recém-nascido neles. E gostei bastante. E agora vamos para as fraldas. Como eu falei para vocês. Prioridade. Para as coisas de recém-nascido. Então. Vou indicar aqui para vocês. Essas duas fraldas. Que vale a pena investir. As duas são da Hugs. Essa aqui é a Supreme Care. Ela é mais barata. E essa aqui é a versão premium da Hugs. Que a Natural Care. Hoje em dia elas mudaram as embalagens. Mas acredito que continuam maravilhosas. O porquê que eu gosto dessas fraldas. Ela tem esse sistema aqui. Que ele. Deixa eu olhar aqui direitinho para vocês. Ele tem absorção especial para o cocolíquido. Então a criança ela vai fazer o cocô. Ela vai fazer o xixi. E não vai ficar nada na criança. A fralda simplesmente suga. Deixa eu pegar dessa daqui. Que ela é muito mais visível para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha isso aqui. Está vendo? Isso aqui é extremamente macio. E suga bem. E fora que essas fraldas. Elas tem esse indicador aqui de umidade. Então a criança vou fazendo xixizinho. Ela vai mudando de cor. Se não me engano ela fica azul. Mas aqui também eu trouxe algumas P. Também trouxe a Supreme Care da Hugs. Ela ainda continua com esse mesmo sistema do cocô líquido. E a fralda também tem aqui o indicador de umidade. Não sei se a Natural Care tamanho P tem. Porque eu não cheguei a comprar. Porque ela é muito cara. Eu preferi só investir na RN. Que o Matheus usou de 5 a 6 pacotes. E uma outra também que eu gostei muito. Foi essa aqui da Personal Premium. Ela aqui fala que ela é para recém-nascido e também tamanho P. Porém ela é grande gente. Então eu só indico aí para tamanho P. Para recém-nascido não dá muito não. Ela é bem grandinha. Mas também é uma fralda muito boa. Segura aí xixi e cocô tranquilamente. E agora para finalizar a parte para as mamães. Separei aqui 4 coisinhas para mostrar para vocês. Que para mim foi essencial quando eu fui comprar as coisas para mim. Vou começar por isso aqui que eu indico para todo mundo. Que é a calcinha descartável. Gente isso aqui é a melhor coisa do mundo. No TAG eu usei o absorvente pós-parto. Horrível. A sensação horrível. Eu fiz cesárea e ficava aquele absorvente. Ficava calcinha e me incomodava muito. Isso aqui maravilhoso. Eu comecei a usar o maior. Que é o G, TG. Depois fui PM. Negócio assim. E as duas foi maravilhosa. Não me atrapalhava em absolutamente nada. E fora que eu conseguia dormir tranquilamente. Sem pensar. Sem ficar ali. Coisa que eu poderia. Está tudo suja. Está sujando tudo. Conseguia usar tranquilamente. Conseguia cuidar do ponto. Como precisava ser cuidado. Ela é carinha. Mas vale a pena. Gente. Muitas coisas caras. Que eu comprava. Tanto para mim. Ou para os meninos. Eu comprava um cada mês. Porque aí não ficava tão pesado. O mês que eu tirei para comprar as coisas de roupinha. Eu já não comprava nem fralda. Nem outras coisas. Só ficava naquilo ali. Então eu consegui comprar as coisas tranquilamente. Sem afetar muito o nosso financeiro. Outra coisa também que eu gostei bastante. É o absorvente para seios. Isso é que ele não é indicado. Você ficar usando direto. Mas também já cheguei a usar o noturno. E foi o único momento em que eu consegui dormir. Sem momento nenhum eu acordar toda suja. Então eu cheguei a usar o noturno. Gostei. Mas eu usava mais eles para sair. Outra coisa também. Que eu gostei muito de usar nessa época. Foi essa pomada aqui para seios. Ela é indicada para você usar assim que o bebê acabou de mamar. Para você hidratar. Sempre manter ele hidratado. Ou então depois do banho. Eu comecei a usar assim. Ele mamava. Eu passava. Quando ele vinha eu retirava. E depois eu comecei a usar só após o banho. Quando o corpo começou a se acostumar ali com a boquinha dele. Eu só comecei a usar uma vez no dia depois do primeiro banho. Se eu não me engano eu era o último. Não vou me lembrar agora muito bem. Mas foi assim que eu usei. Não sei se foi isso aqui que ajudou muito. Ou se foi a pega correta. Ou se foi a mistura dos dois. Mas eu lembro que quando chegou a vez do Mateu. Eu passava isso aqui. E foi muito rápido para o meu peito se acostumar com aquele atrito. E para encerrar o extrator de leite. Comprei o extrator de leite manual mesmo. A minha intenção não era ficar tirando leite. Para encher alguma outra coisa e tal. Não era. Era só mais para me ajudar. E ajudar eles na hora de mamar. Por exemplo. Meu peito ficava muito cheio. Eles na hora que ia mamar. A boca escorregava. Então quando eu via que o peito estava muito cheio. Eu ia lá. Tirava um pouquinho. E eles mamavam tranquilamente. E também quando eles mamam no peito. O outro vaza. Então eu ia lá no outro. Tirava um pouquinho também. Para não ficar ali espirrando leite para tudo quanto é lado. E eu ficava muito suja. Então gente. Essas são as coisinhas. Que se eu tivesse que montar hoje. O enxoval deles. Eu compraria sem pensar duas vezes. E manteria da mesma forma. Comprava as coisas. Sem pensar em marca. Mas se no conforto deles. E investir. Eu queria investir em kit berço. Em saída de maternidade. Em coisas úteis. Eu não falei aqui sobre bolsa maternidade. Porque eu acho que fica um pouco mais pessoal. Eu só usei bolsa maternidade praticamente. Para maternidade. Depois eu preferi mochila. Então por isso que eu nem preferi trazer aqui. A parte da bolsa maternidade. Mas é isso aí gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Já se inscreve aqui no canal. E também ativa o sininho de notificação. E deixa o seu like. Porque eu entendo que você gosta desse conteúdo. E eu venho trazer mais aqui para vocês. Então gente. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau.